Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz Viver ao sol do teu olhar mais terno Morto o teu desejo, vivo o meu desejo Primavera em flor ao sol de inverno Sonhos que sonhei, ai, onde estão? Horas que vivi quem as tem De que serve ter coração E não ter o amor de ninguém Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu Vale mais não ter coração Do que ter e não ter como ver Eu em troca de nada Dei tudo na vida Bandeira vencida Rasgada no chão Sua data esquecida A coisa paradida vai alemão Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi quem as tem De que serve ter coração E não ter o amor de ninguém Vivo de saudades, saudades, amor A vida para Deus O fulgor Mas como o sol de inverno Eu não tenho calor Calor Amante, tem que botar nele Se ele não ganha, deve-os mato Serve ter coração E não ter o amor de brincar Vivo de saudades, saudades, amor Vivo de saudades, saudades, amor A vida perdeu o fulgor Vai! Como o sol de inverno Não tenho calor Não tenho calor Não tenho calor Não tenho calor Eu até fiz mato, se ele não ganha Ah, porque o teu nome é que me baralha toda Não tenho calor Não tenho calor Não tenho calor Obrigado.